oi pessoal aqui o aqui e antes de começar o vídeo eu quero mandar um salve para dois amigos meus um é o mateus que indicou este vídeo aqui para mim fazer este react valeu aí mateus e o segundo é especial para o meu amigo anderson vocês devem estar se perguntando ah querido o que ele tem de tão especial assim por que tem que mandar um salve para ele pessoal vocês não sabem somente vocês garotas é especial porque ele tem um pirocão isso mesmo o peru grande vocês estão perguntando nossa que eles é viado ele já viu não pessoal é que todo mundo da escola as garotas da escola fala aquele cara do pirocão lá o que de bengala branco é esse o apelido dele da escola aqui de bengala branco mas ok se alguma garota aí ficou interessada o atizade dele o telefone dele vai estar aí no link da descrição então vamos ao vídeo vídeo hoje é um react que meu amigo mateus indicou pra mim falou aqui faz react desse vídeo aí tente não rir então vamos ver é do youtube é chamado antes pá opa pausa já vemos porque este outubro faz tanto sucesso é por causa do cabelo dele ele tem um cabelo grandão tipo meu está com um coque aí da hora já gostei vamos continuar para o vídeo e é isto é novo agora dá para por aqui a boca me desculpar a válido me Sonic vamos começar eu tenho um aviso muito importante para você eu tenho que falar muito rápido senão vocês não consiga me perceber nosores com Deus carreguem no sininho carreguem na merda do sininho por favor u⁣ como eu quero que vocês me carreguem no sininho oi carreguem no sininho não mas agora a sério pessoal por favor carreguem no sininho para necessárias notificações quando eu posto vídeos eu preciso de dinheiro eu tenho um família para alimentar eu convinha que vocês vissem porque eu preciso pagar as contas Sejam bem-vindos a mais um vídeo, como vocês já viram no título, toda a gente gosta de rir, não é? Exceto quando é alguma pessoa deficiente, ou que tem alguma incapacidade de fazer algo, ou algo assim, não é? Ai, não te rias, porque é errado, é rude, é rude de rir-se do grupo da pessoa deficiente que caiu na carreira de rodas. Depois vamos provar o contrário, vamos ver se eu me consigo conter com isso, se realmente tem piada ou não. Eu já estou a imaginar na minha cabeça e já me estou a rir. Vamos, venham comigo, pessoal. Venham mesmo, tem mesmo que vir, vai, agora tem que ser... Tem que ser mesmo a minha visão agora, vá, pessoal, vá, vejam comigo, o que é que eu estou a fazer, meu f... Vamos, vamos, espero que não. Pause aqui. Pessoal, não ria, senão vai para o inferno. Eu vou tentar aqui me segurar. Conceitação, Aquiles. E... ok. Eu não quero ir para o inferno. O que é? Não, eu não me ri. Para, não te rias da desgraça. Eu não ri, hein? Estou? Não estou entendendo. Olha aí, olha aí o truque. Pumbas. Toma. O moleque morreu, mano. Caralho, eu tenho que ir na televisão em cima, que eu olho tudo. Não. Não, 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 não. O que é que fizeram isso? Eu sou uma ranzinha, meu. What the fuck? Coitadinha, para, não. O que é que fizeram isso? Foi para o espaço, meu. O que é que isso está a passar? Olha, caiu. Está de cueca. Está de cueca. Está de cueca. Por acaso, também estou sempre a gravar de cueca. Que bom. What? Tem que ser um pelucho. O gato não ia rodar assim. Thomas, olha aí. A comer as gatas todas. A dança das gatas. Estatelou-se. Estavas quase. A água estava um bocadinho lá mais para o fundo. Coitado, mano. Ah, não foi tão engraçado. Da ranzinha foi pior. Não, não posso rir. Não me rias. Não rias, senão já sabe. Eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno. Coloca de novo, mano. Não. Te. Rias. What the fuck? My favorite color is blood. Alright. Fregaste isso. Que a cor favorita dele é sangue. Olha, este só tem 3 segundos. É a metade do vine, pessoal. É uma nova planta. Olha o Tokyo Drift. O que é isto? Meu Deus. Não. Serio. Meu Deus. Não eu não posso. Acho que este é o ultimo. Já to, ovo, já tenho todo sangue na cabeça. Meu Deus. Qual é que é o micrófono? Tô? Qual é? O que é que ele tá a fazer? Tá a dançar? Que grande dança meu, olha aí a nova neve. Nã, não tô a gozar. Mano. Ah, isso daí. O gajo é cego, ok. O gajo é cego e tá a jogar à bola. C'mon, é impossível. A música é a melhor cena. XIT ! Caralho ! Nãodown, não, pera. Cá puta voou, voou, morreu, já está, vejo esta senhora aqui, esta senhora aqui, ela voa para aqui, Cá puta, amarrou ali com os cordas no ferro, ai Jesus, esta ficou tipo WTF, não está tudo bem, todas estendidas no chão, caga-te, morreram, morreram, ai este já vi, não me posso rir deste, não tenho mais graça, não te rias caralho, porra, o outro gajo também caiu, o outro gajo ia de cadeira de rodas, do nada, afinal lembrai-me como é que se anda, o gajo não sai dali, o meu primeiro ano, eu o gajo queria ser uma mota quando era puto, e estava sempre a fazer barulho, e agora ficou com isso preso, Cá puta, pior que aquele do autocarro, está bêbado, não está, ai Zé já vi, sim, o que é que o gajo queimou as mamas, eu não toco não, toco não, toco não, para o língua da luz, o gajo já chega de internet por hoje, ao menos é feliz, ao menos é feliz, mann, olha o gajo da esquerda, o gajo está bem com o fute, what the fuck, começou a musiquinha, pronto, a musiquinha, acertou-lhe no braço, Thomas, ganda tru, ganda cambalhota, a musiquinha, 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 passou de cabeça, a cara do gajo, com a cerveja, OH CARAILHO! Acertou-lhe, acertou-lhe-nos Ai mentira... Bom pessoal, acho que concordamos que já chegue, geral da história não se riam das desgraças dos outros, sejam elas incapazes de algo ou o não, não se riam das pessoas. Como eu fiz, eu sou mau exemplo, aliás já fiz isso, e vai pro inferno Pronto pessoal, vai ficar por aqui o vídeo, esquece Já fui 30 vezes para o inferno e provavelmente vocês também foram Venham, olha, estou ali na segunda à esquerda Venham lá ter comigo Bom pessoal, se gostaram do vídeo não esqueçam de deixar um like Comentem sobre o que acharam, essas cenas todas O meu nome é Wann E eu vejo-vos na próxima O que é que eu continuo a fazer? Ai mano, o que eu tenho que falar Eu não conheci esse youtuber Eu curti ele Comecei a seguir agora Vou começar, né? Vou começar a seguir ele Já era Comecei a seguir E da hora eu também ri aqui E pessoal, não tem como não rir, mano Somente daqueles Aqueles Dementes Somente aquelas pessoas cantando Não tem como não rir, sinceramente Imagina aquela plateia Tanto de força que está fazendo para não rir Está segurando Mano E os rappers, então? Olhando para cima Coitado, mano Pessoal Isso daqui foi só uma zoeira Entendeu? Este vídeo Não Não sigam o exemplo Que o Ant fez E nem eu Foi rir das pessoas com deficiência Algum problema mental Não riam Entendeu? Não é engraçado Mentira Eu tenho uma que é assim Tudo bem se for pessoas com problemas Normal Mas se for aquelas pessoas com problema Que faz coisas Idiotas Elas tem problemas Mas faz coisas Engraçadas Mesmo assim Não riam, pessoal Porque Vocês vão para o inferno, entendeu? Não pode rir Mentira Pode sim É muito engraçado Tem coisas que não tem como a gente segurar e não rir E também Aquele japonês lá Que queimou os mamilos As tetas Era só ver a cara dele Tinha a cara de ser aqueles cantores de K-pop Só pode Porque vocês estão ligados Que as pessoas curtem K-pop Ou piorou ainda Se a pessoa for de banda K-pop Aí já era Piorou Aquela pessoa tem problema mental Aquela sim é uma pessoa com problema mental As pessoas passaram aqui no vídeo Não tem nenhum problema mental Perto Das que curtem K-pop Ou são de banda de K-pop Porque K-pop é uma bosta Então, pessoal O link do canal do Ant Vai estar aí na descrição E lembre-se Garotas O WhatsApp do meu amigo Anderson Do Pirocão Estará também aqui na descrição Se você tiver interesse Em um Kid Bengala Branco É só acessar o telefone dele E chamar no WhatsApp Ele irá atender você Até o próximo vídeo Tchau